Terceira coleta do Galo Venturosa Hoje dia 14 Peço a minha esposa Completando o ano hoje A todos os amigos do grupo Tchau e obrigado Bora neném de Santa Cruz Cabiali, Bora João Extraordinário, terceira coleta Do Galo Venturosa A todos os amigos aí Bora Auditurama, neguinho civiteiro Meu pato de cabeça Bora Hildo, Bora Dudé Enfim, a todos os amigos aí 14 de agosto de 2023 Segunda-feira A todos os amigos aí Bora Greicinho, Chupa Dedo Bora Lenildo, Bora Helder A todos os amigos aí A todos os amigos aí Sem exceção São muitos aí Eu acabo Termino esquecendo aí De falar Bora Rosivalda ali O menino está aqui Está aqui comigo Daqui a pouco aí Posso dar a vida aí Para a gente Bora Iutucar Tanto Iutucar Tanto Iutucar, né Bora Hernande De Patos Grande Hernande É outro galo Torço galo Magnata Galo Magnata Está ali Mas isso aqui Batendo E está saindo Está enxugando a muda Também o Magnata, né Tchau e obrigado Tchau